Muito bem, estamos de volta com o programa Brunca da Pesada e como eu havia prometido, vou entrevistar Tizil Gidalias, que já marca a presença conosco, daqui a pouquinho o prefeito eleito Tiago Flores, como também as pessoas que lhe apoiaram, que saíram no dia a dia pedindo voto. Eu começo esse bloco no oferecimento especial e quero mandar um abraço a toda a equipe da Sobreira Móveis. Sinta-se à vontade para imaginar sua nova decoração. A Sobreira Móveis sempre proporciona facilidades no pagamento para você que tenha. Beleza na sala, conforto nos quartos, praticidade na cozinha, aconchego em toda a casa, a preços mínimos e condições de pagamentos irresistíveis. Seu lar merece carinho. Sobreira Móveis. Bom, agora eu vou entrevistar Tizil Gidalias, marcando presença conosco. Foi uma das pessoas convocadas pelo governador Confúcio Moura a abraçar a campanha de Tiago Flores. Tizil, é uma honra desse microfone do Canal 35, primeiramente para o seu boa tarde. Primeiramente, pedir desculpas pela voz que está com algumas dificuldades ainda, mas eu quero te agradecer, Ricardo, dizer da alegria de estar aqui no Canal 35, falando para você que está em casa. É um prazer muito grande neste momento em que estamos com certeza com muita emoção, mas também com a razão, com o sentimento de um dever cumprido, naquele chamamento que me foi feito, como você disse, pelo governador Confúcio Moura, o deputado Adelino, a questão ali do Lucas e também do Tiago, os dois candidatos. Quando acertamos que eu então deixaria temporariamente os meus negócios, as minhas empresas, para me dedicar a esta causa, acima de tudo eu entendo que é uma causa de Ariquemes e eu sou político, acabei optando por esta situação e graças a Deus fomos bem sucedidos. Bom, Tizil, eu sei que você está com a voz rouca, mas eu vou fazer uma pergunta para você, voltar um pouquinho lá atrás. Vamos registrar a presença da sua filha, o nome dela é? Poliana. A Poliana, marcando presença. O Tizil, você foi muito criticado e o governador Confúcio Moura também foi criticado, porque você, vocês, quando era prefeito, você foi uma das pessoas que abraçou a campanha dele no momento mais delicado, quando que já se falavam que o governador, naquela época, candidato prefeito contra a família Mourinho, teria jogado a toalha, você entrou e foi decisivo naquela eleição, houve a vitória. Depois andaram junto e de repente se separaram e de repente voltaram de novo e você foi muito criticado, como também o governador Confúcio Moura, mas eu observei que vocês dois não deram importância para isso e tocaram o barco. Fala um pouquinho desse reencontro novamente com o governador Confúcio Moura. Só para as pessoas entenderem e assim com muita transparência, Ricardo, como eu sempre faço em tudo, que gosto de tocar a minha vida. O que aconteceu? Todo mundo sabe que em 2004 eu tive uma ligação muito forte com o governador Confúcio Moura e eu tenho um respeito muito grande por ele. Todo mundo sabe, ele é um professor. E eu aprendi muito perto dele também, embora naquele momento em 2004 eu encontrei ele com sérias dificuldades para se eleger e eu fui para frente e fiz o chamamento das pessoas. As pessoas vieram e graças a Deus deu certo. Passou-se um ano, não sei se você ainda lembra, mas o primeiro ano do Confúcio como prefeito de Ariquemes em 2004, que já 2005, foi um ano muito ruim. As pessoas não estavam entendendo, o Confúcio não conseguia mostrar o seu trabalho. E aí eu comecei uma campanha, uma pré-campanha para deputado estadual naquela época. E eu tive muitas rejeições, muitos problemas, porque as pessoas cobravam de mim. Cadê o seu prefeito? Falei, não, segura um pouquinho, dá um tempinho para ele, que ele vai fazer. E aí o Confúcio começou a virar o jogo. E ele praticamente não pôde me ajudar o quanto ele gostaria de ajudar na minha campanha de deputado estadual. Eu me elegi. Me elegi, fui convidado por todos os deputados, fizeram a baixa assinada querendo que eu fosse, virasse líder de governo, Cassol. O Cassol também me assediando, me chamando. E eu corri em Ariquemes e vim aqui pedir para o Confúcio Moura se eu poderia, se ele me autorizava a eu ser líder do governo Cassol. E ele prontamente falou, não, pode ir, nós precisamos de trazer o governo para dentro de Ariquemes. E eu fui. No dia que eu fui, no outro dia meu rosto estava estampado em todos os jornais e rádios, um bombardeio muito forte de críticas da cúpula do meu partido em cima de mim. E eu corri no governador, no prefeito de novo, que era o Confúcio. E naquele momento eu achei que ele se omitiu. Ele não me defendeu da forma que eu gostaria. Então ali me causou uma chateação, uma decepção. Depois, todos sabem, eu toquei o meu mandato, saí do partido, fui candidato a vice-governador, perdemos a eleição. Depois que perdemos a eleição eu fiquei quieto, não queria mais falar de política, eu estava querendo ficar fora do processo político. Porém, eu fui votar, Ricardo, na eleição, já na virada para o segundo turno, eu fui votar a tardezinha que eu achava o seguinte, que ninguém ia me ver mais. E aí estava uma cúpula do partido, grande, tinha umas 15 pessoas, e na hora que eu entrei eles começaram a fazer chacotas comigo, dizendo que eu era traidor, que eu iria trair o governador de novo, e aquilo me ofendeu profundamente, e naquele momento eu resolvi abraçar a candidatura do Expedito Júnior, muito mais por causa da minha amizade com o Neudi, que é muito forte. E aí entrei na campanha, e aí já se sabe que em campanha acaba criando um falatórios muito grande, um monte de acusações, e naquele momento eu reconheço que extrapolei. Eu realmente me excedi, ouvi coisas do lado de lá que eu também achava que eu não merecia ouvir, passou, e aí o Confúcio Moura com toda aquela humildade que tem, aquela elegância, ele me chama, eu não esperava ele me chamar. E aí ele me chamou agora, Ricardo, para conversar, e o Confúcio me pede desculpas, quis se retratar comigo, sobre tudo que aconteceu, e aí eu confesso para você que não me restava nem outra alternativa, e era um desejo meu também, voltar a me aproximar dele, eu confesso isso, e a gente se abraçou, choramos juntos ali, foi muito importante, e eu tenho um lema o seguinte, o cristão que não perdoa, não serve para ser cristão. Então, perdoei, estou de alma lavada, tranquilo, voltamos a nos unir novamente, quero continuar com o Confúcio Moura, sei lá, pelo resto das nossas vidas, enquanto pudermos falar de política, e aqui estou, Ricardo. Bom, nesse intervalo, o nome para ser candidato a prefeito era o seu, até então, ou foi uma articulação, você entrou para apanhar, para levar um pouquinho o lombo do Tiago, eu vou te fazer a sua pergunta, porque eu estou curioso, não sei se eu estou indo além do que eu puder, ou você era o candidato mesmo, ou você se colocou à disposição como uma isca para levar as primeiras bordoadas e depois o Tiago, o que houve? Não, foi assim, é porque eu falei claramente para o governador e também para o deputado Adelino e para o Tiago Flores, falei, pelo amor de Deus eu vou pedir, não me decepcione, eu creio na política do bem e eu quero fazer uma política com um grupo de pessoas que pensam na boa coisa, na boa política. Então eu vim desarmado, eu voltei para o partido PMDB, só que desarmado, sem nenhuma vaidade, falei, olha, se tiver que ser eu o candidato, eu vou me preparar para isto, se tiver que ser o Tiago, vai ser o Tiago, mas eu quero que essa construção seja do grupo. E aí nós começamos a construir, porém algumas pessoas não entenderam, que ali também acabou sendo uma articulação, porque já era do grupo, mas em comum acordo, que para nós tanto fazia, naquele momento, se o Tiago ou se o Tizil. Só que eu fui para o partido para levar a proposta, aliás fomos para o partido, e aí dentro do partido tinha algumas pessoas que não tinham me ouvido ainda e elas precipitadamente começaram a tecer críticas em relação à minha pessoa, por causa daquele episódio da campanha do expedito com o governador. Não, porque o Tizil falou um monte de coisa do governador e nós não aceitamos e tal, e ficou aquele brigueiro, eu falei, não, peguei a palavra, falei, não gente, vocês estão enganados, eu e o Confúcio nós já se acertamos, já nos acertamos com o deputado Adelino, com o Tiago Flores, nós estamos em paz, nós queremos apenas construir uma política de grupo, e aquilo que for a preferência de todos aqui vai, não tem problema nenhum, nós estamos sem vaidades. E o fato é que começou aquelas críticas, eu pedi novamente o microfone, falei, olha, vamos fazer o seguinte, como eu quero construir e não destruir, eu abro mão. Aí ficou aquele silêncio, o pessoal não entendia, uns queriam, outros não queriam, falei, não, não, sem briga, vamos apoiar o Tiago Flores, ele vai ser o nosso prefeito. E foi naquele dia lá que nós tomamos a decisão, e aí fomos para as ruas. Mas até então você apoiou o Tiago, o nome dele, a informação que eu tenho extraoficial, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas aí o Tiago saiu para a rua, saiu para a campanha, até então você não estaria completamente envolvido. A informação que eu recebi extraoficial, você me corrige se eu estiver errado, no decorrer da campanha. Vou citar um nome, porque tem que citar, isso faz parte do contexto, amanhã eu vou entrevistar ao prefeito Lorival Amorim, então eu quero dizer que quando a Chile entrou, pesou do outro lado. Houve um certo equilíbrio a princípio naquela situação. E a informação que eu recebi, você fora da campanha ainda, de repente o Tiago começou a cair nas pesquisas e precisava de um impulsionamento, a informação que eu recebi. Aí te convenceram a entrar definitivamente na campanha, foi isso? É porque eu expliquei para eles que o fato de eu não ser o candidato, eu também não queria o envolvimento direto, direto. Falei, pode falar que eu apoio naquilo que precisar, se o meu nome for importante para apoiar, mas eu não quero assumir coordenação, não queria estar na frente da campanha. Eu falei, eu vou cuidar das minhas coisas, tem minhas empresas, minha terrinha lá para cuidar, e vou ficar cuidando da minha vida, e naquele momento que eu tiver que aparecer, eu apareço. Tá bom? E fui. Só que daí eu fiquei uma semana na fazenda. Quando eu voltei, aí já estava aquele alvoroço, todo mundo me procurando e queria falar comigo, dizia, pelo amor de Deus, você tem que assumir a campanha e tal. E aí eu fui tomar pé de como estava a situação, e aí a situação estava realmente caótica. Por quê? Porque estavam com dificuldade de colocar a campanha na rua. Aí o Tiago nos chamou, inclusive essa reunião foi lá na associação comercial, lá estava o Adelino, lá estava o governador, e o Tiago naquele momento falou, olha, eu não quero mais ser o candidato, eu quero que o candidato seja o Tizil. Eu estou sentindo dificuldades, e enfim, vai ser o Tizil, eu estou fora disso aí. Falei, Tiago, não é hora de nós tomarmos nenhuma decisão. Não fala isso da porta para fora. Vamos continuar construindo a nossa política, e aí a gente vai chegar à conclusão certa daquele que realmente tem que ser. Aí depois que nós saímos dali, a gente continuou construindo, aí o Tiago se animou novamente, aí eu já chamei ele para a sala, começamos a fazer um planejamento, montei todo um organograma, toda uma estratégia da campanha, e aí coloquei a campanha na rua. Bom, e foram etapas, vocês planejaram etapas, etapas de impulsionamento. Por exemplo, teve a sua entrada de início, já deu uma alavancada, você conseguiu fazer algo assim que ficou notório e deu para se observar. Com poucas pessoas você conseguia fazer a imagem do Tiago aparecer numa bicicleta, numa camisa, como é que foi esse planejamento? Todo canto tinha alguém de amarelo, e isso refletia a imagem do Tiago. Isso foi uma estratégia de campanha? Você saia no dois, passava alguém com a fitinha com a camisa amarela, você virava para o quarto, tinha alguém passando com a camisa amarela. Criou um corpo com pouca coisa e... É que nós tínhamos duas opções. Uma era fazer uma campanha com pouco dinheiro, e tínhamos uma segunda opção, que era fazer uma campanha sem dinheiro. Aí eu conversei com algumas lideranças, e eles falaram para mim que iria aparecer o dinheiro. Mas aí, meu amigo... Apareceu o dinheiro. O dinheiro não apareceu, não apareceu, e eu no meio... Aí eu falei, chamei o Tiago, eu lembro do dia que eu falei para ele, Tiago, a situação é a seguinte, nós estamos, eu vou narrar a cena para você, nós estamos no meio do rio, falaram para a gente que a gente tinha um motor de poupa, quando chegou na hora, nós descobrimos que só tinha o remo, e quando a gente começou a remar, está ali chegando, chega para cá, meu prefeito. Vai chegando para cá. E aí nós descobrimos... Tiago, olha só, está chegando aqui o nosso prefeito. Olha aí. Fica para cá, prefeito. E aí nós descobrimos, já no meio do rio, quando nós começamos a remar, perdemos o barco, o remo também. Ficamos só com as mãos, e não tinha outra opção. Ou nadava, ou morria folgado. Então a gente foi de bicicleta, a gente foi a pé. Tinha dia que não tinha dinheiro para abastecer os carros de som. Aí eu revezava, falava, olha, hoje vai as motos de som para a rua, amanhã vai os carros de som. E aí, rapaz, é muito difícil, porque as pessoas têm uma expectativa, né? E elas querem ser atendidas nas suas expectativas. Mas foi bom, Ricardo, que é muito interessante. Isso aqui vai servir como lição sempre. Nosso prefeito sabe. A transparência, cara. A honestidade. Você olhar nos olhos das pessoas e falar a verdade. Eu muitas vezes chamei a nossa equipe lá. Falava assim, olha, eu preciso contar com vocês. Eu me emociono até em falar aqui, porque assim, só Deus sabe. A luta que nós passamos. Falava assim, olha, eu só tenho vocês para contar agora. E se vocês não quiserem ir comigo, eu sinceramente, eu vou ter que ir sozinho. Mas a minha luta vai ser muito mais difícil. E ali, eu conversava com o prefeito, né? Agora eleito, Tiago, e com o Lucas. E eu sempre fazendo o papel de esponja, que é muito difícil. Porque chegavam as notícias ruins para mim, e eu não podia passar para eles. Eu jamais poderia chegar para ele e falava, olha, hoje não tem nenhum carro de som na rua rodando, porque nós não temos gasolina. Eu falava para ele, olha, está tudo ok, nós estamos na rua aí, está beleza. Está bacana. Então, para ele não chegava problema, da minha parte. Só chegava a solução. E nós começamos a trabalhar todo esse tempo. Chegou a primeira pesquisa. Nós estávamos com três pontos atrás. E eu disse para ele, falei, olha, nós já estamos com a leve vantagem. E vamos para frente. E vamos para frente. E aí a gente continuou lutando. Aí aconteceram fatos. Você vê que foram vários fatores, né? E a entrada, a Chile, cara, eu tenho o maior respeito por essa mulher. Fiquei chateado. Aquele dia que andaram publicando aquelas situações dela, porque não era da nossa vontade, não partiu nem do candidato, nem de mim, da coordenação. Alguém tomou a decisão isoladamente, e que nós corrigimos imediatamente, mandamos tirar do ar. Porque a gente sabia que a nossa política não poderia ser para o enfrentamento. Eu não sou, de forma nenhuma, nenhum especialista em política. Eu sou um batalhador. Eu sou um cara que, acima de tudo, eu sou um cara motivacional. Eu gosto de motivação. Eu acredito. Quando eu pego uma bandeira, eu acredito nela. Eu vou para frente. Eu luto por ela. Defendo ali com unhas e dentes. O que aconteceu? Estratégicamente foi. Quando a gente viu a montagem, eu fiz o organograma e fui analisando o organograma de campanha nossa, o que eu queria fazer para colocar a campanha na rua. Mas, ao mesmo tempo que eu fazia o organograma, estava vindo a imagem do que o adversário estava fazendo. Aí, eu logo caí na real. Falei, de onde que estão os apoios? Ah, a maçonaria, uma grande parte, estava com eles. As entidades, praticamente todas, ficaram com eles. E aqui eu não estou tecendo crítica, estou apenas fazendo comentário. Não, uma questão de estratégia e trabalho. Aí, quando eu vi, falei, opa, peraí. Nós temos que trabalhar diferente. Aí, nós conversamos. E o primeiro setor que nós começamos a trabalhar foi lá no Marachã Rondon. No início de Ariquemes. Começou a nossa caminhada a pé. E conversando com as pessoas e falando. E foi para os bairros e foi entrando nos bairros. E as pessoas foram aderindo à campanha. E aí, o que eu falava. Eu não quero que esta campanha seja do Tiago. E nem tampouco tenha que ser do Tizil. Nem do governador. Essa campanha tem que ser do povo. E aí, nós conseguimos levar a campanha para o povo. Quando o povo assumiu a campanha. Aí, não tem mais jeito, Ricardo. Porque aí foi o povo que assumiu. Quando vinham esses bombardeios contra nós. Quem estava defendendo era o povo. Era interessante. O povo entrando. Está chegando ali o doutor Ricardo Rodrigues também. Um carinho muito grande por ele. Para participar com a gente daqui a pouquinho, doutor. Quero registrar a presença. Tenho um carinho muito grande pelo doutor Ricardo Rodrigues. Marcando presença conosco. Fazer questão que ele sente conosco daqui a pouco. Só dar uma virada do bloco. Vou chamar o doutor Ricardo Rodrigues. Pode continuar. Então, Ricardo. O que aconteceu? As pessoas, os populares. Assumiram a campanha. Tiago, ele andava na rua. E agora eu posso falar essa palavra. Ele vai me corrigir, mas eu posso falar. Era como se fosse um popstar. E eu tinha uma vontade, cara. Quando eu pegava o microfone de falar. Está na rua aí o popstar, né? Mas eu não poderia falar. Senão os adversários iam queimar nós. Mas era. Mas o popstar não era por vaidade dele. É porque as pessoas queriam ele. Ele não tinha como andar. Nós chegávamos, Ricardo. Para andar um bairro. Às vezes nós só fazíamos uma rua. As pessoas vinham tudo. O cara ali queria tirar fotos e fotos e fotos. E a gente falando ali. Tentando deixar a mensagem. Sabe o que aconteceu? Nós fazíamos em torno de 10 comícios por dia em Ariquemes. Porque aquilo não era uma caminhada. Era comício. Porque as pessoas vinham. Entendeu? E era assim. Bom, eu vou daqui a pouquinho bater um papo com o Tiago. Vou deixar ele aqui para segurar um pouquinho. Aí eu já vou só para finalizar. Essa campanha do Tiago. Voltando lá atrás da campanha Confúcio e Daniela. Qual foi mais difícil? Já me fizeram... Emoções diferentes? Como é que foi? Interessante que o governador ontem me fez essa pergunta. Tizinho, como é que foi? Mais difícil aquela ou essa? Rapaz, vocês podem não querer acreditar. Mas essa campanha foi a mais difícil que eu já vi na minha vida. Essa? Essa campanha. Ela já ficou na história por vários fatores. Primeiro, que ela de fato é a campanha mais barata da história de Ariquemes. Nós gastamos menos que o TRE nos autorizou a gastar. É fato. É verdadeiro isso. Segundo, esta campanha, ela teve graus diferentes de dificuldades. Porque nós não tínhamos os apoiadores que dessem a força para a campanha. Aquela força que você precisa para jogar uma campanha na rua. Nós não tínhamos isso. Então, naquela época do Confúcio, qual era a nossa grande dificuldade? É a dificuldade que eles tiveram agora, mas aí eles não conseguiram fazer. Nós, naquela época, conseguimos romper a cortina da divisão das classes sociais. Lembra que naquela época falavam-se que a elite era nossa? E do outro lado estavam os populares? Aí eu entrei exatamente desfazendo isso. Me colocando como de fato eu me titulo, que eu não me vejo de outra forma. Eu sou um popular. Eu sou do povo. E aí as pessoas começaram a comprar aquela ideia e deu certo lá. Agora, nós fizemos exatamente o contrário. Nós entendemos logo no início que os populares eram nossos. E que a força política das entidades estavam com eles. Mas aí, graças a Deus, deu certo que eles não conseguiram romper essa barreira. E os populares ficaram conosco e levaram o homem para levantar o troféu da vitória. Viu só? Chegou algum momento que tu não acreditava na vitória? Nenhum momento. Isso que é interessante. Foi isso que fez a gente se consagrar ontem vitoriosos. Por quê? Porque nós não baixamos a guarda. Nós nunca, nunca... Olha, às vezes, Ricardo, eu fiquei dormindo três horas por noite. Nós fazíamos a agenda com o Tiago, acompanhando ele, todas as reuniões, a maratona. O homem tem um fôlego também gigante. Esse homem na prefeitura agora vai fazer um negócio. Rapaz, vai fazer um regaço aí, porque tem fôlego, tá? E aí, bem preparado, o que que acontecia? A gente acompanhava ele até mais ou menos dez da noite. Depois de dez, eu reuni o G15, que era a nossa coordenação geral, que eu montei uma coordenação. Não era eu apenas o coordenador, mas era uma coordenação. E aí, esse G15, às vezes, chegou a ficar até uma e meia da manhã em reunião. E no dia seguinte, cinco horas da manhã, eu já tinha outras reuniões com outras classes. Então, foi essa maratona que nos animou, nos motivou. E em nenhum momento, nenhum momento, eu pensei que a gente pudesse perder. É incrível isso. Em nenhum momento. Eu tinha uma convicção tão grande da vitória. E eu sabia que era só uma questão de dias. Aí, aqui, o meu prefeito tá de testemunha. A palavra que ele mais ouviu de mim, eu poderia até falar pra ele agora, mas é que ele tá com tanta coisa, não sei se ele vai lembrar. Mas a palavra que eu mais falei durante dessa campanha, falava assim, olha, pros nossos colaboradores, por favor, não queira perder a eleição pra nós mesmos. Eu tenho convicção de que a eleição está ganha. Nós vamos ganhar. Agora, não faça besteira, pra gente não perder pra gente mesmo. E graças a Deus deu certo, Ricardo. Graças a Deus. Eu quero só, antes de finalizar, dizer pra você uma coisa que eu não poderia deixar. Acima de qualquer coisa. Eu, antes de ser político, antes de ser empresário, eu sou um cristão. E vivo a minha vida desta forma. Essa vitória, nós vamos, inclusive, fazer um culto de ações de graça. Eu prometi ir lá na Igreja Assembleia de Deus. Nós vamos fazer no domingo agora. Vamos estar toda a nossa equipe. Já quero deixar aqui o convite pra todos que puderem estar lá conosco. E esta vitória, primeiro, eu quero agradecer a Deus. Porque não tem ninguém, detentores do poder, que não esteja sobre essa guarda de Deus. É ele que coloca e é ele quem tira. Então, eu tenho consciência disso. Que foi ele que quis que Tiago Flores se tornasse prefeito de Ariquemes. Agora, nosso papel como cristãos é orar por ele, é pedir pra Deus abençoá-lo, pra que Ariquemes também seja abençoado através da vida dele. Então, é isso. Adeus, toda honra e toda glória. Então, obrigado. Eu quero que você, antes de finalizar, a sua mensagem pro Tiago, eu devo aproveitar o prefeito, aproveitar o Ricardo também. Eu quero mandar um abraço pro Tibério. Felicidade. Impressionante, né? Grande baluarte ali também, viu? Eu fiquei impressionado com a força que o próprio filho do Tibério vestiu a camisa. Isso aí é notório. Quero te fazer esse elogio, Tibério. Teu filho abraçou a campanha. Se o prefeito não tem conhecimento, o prefeito eleito. Eu via o Tiberinho no semáforo. E eu também ouvia, ouvia, que cada eleição é isso. Tem as suas divisões. Não tem como todo mundo atrair todo mundo, né? E ele também, se quiser poder mostrar aí, ele comprava a briga em favor do Tiago. Essa é a grande verdade, tem que ser dito. Quantos anos ele tem? Eu. Não, o teu filho. 16. 16 anos. E ele abraçou mesmo. Está aí o doutor Ricardo Rodrigues. Daqui a pouquinho vai participar com a gente também. Ele vai cortar. E tem o... É Guinho, como é que é? Guinho. Guinho. Nosso abraço. E ali é o segurança, é esse? É. Não, ali é o nosso parceiro também. É o abraço, brincando. Felicidade. Renan. Guerreiro de todas as horas também, Renan. Então está a pessoa marcando presença. Tizil, a sua mensagem à população de Eriquemes e ao prefeito eleito. Eu quero primeiro também aproveitar, você estava falando do filho do Tibério. É, fiquei orgulhoso do envolvimento da minha filha também nesta campanha. O primeiro voto dela, ela foi para as ruas também de uma forma impressionante. E eu, rapaz, tentando segurar, porque eu não quero que essa menina vire política. Eu sei o sofrimento que é para o político. Mas a minha mensagem para o povo de Eriquemes, aqui e agora, tirando toda a emoção. Colocando a razão. Eu quero que vocês saibam. Nós falamos a verdade, então somente a verdade. Nós ganhamos uma eleição com a verdade. As vezes que nos indignamos, foi porque nós nos sentimos injustiçados. Mas nós falamos a verdade, todo o tempo. Então eu quero dizer para o povo de Eriquemes. Os projetos, o planejamento que foi feito para Eriquemes, o plano de governo que foi exposto pelo nosso candidato, foi verdade, é verdade. E aquilo nós queremos, junto com toda a população, realmente colocar em prática. Porque nós sabemos que o povo de Eriquemes voltou a sonhar com dias melhores. Então, ao meu amigo Tiago, eu quero deixar uma mensagem de fé, uma mensagem, acima de tudo, de esperança, uma mensagem de confiança. O Tiago, ele tem muitos parceiros, ele tem 14 deputados estaduais, ele tem 4 deputados federais, ele tem 2 senadores, ele tem o apoio do governador, ele tem condições, através deste apoio político que Eriquemes tanto precisa, pelas necessidades que tem, ele tem condições de, de fato, começar a trabalhar desde o primeiro dia. E é esse o lema que ele pregou em todos os lugares. Eu acredito, desculpe usar esse termo, mas agora, aqui é uma forma muito carinhosa. Eu passei a acreditar nesse cara de um jeito, que eu quase vesti aquela camisa que ele fez, aquela campanha de deputado federal dele. Eu acredito, no final eu estava quase vestindo a camisa daquela também, mostrando para ele. Tiago, eu acredito em você, e acredito no seu bom propósito para a nossa cidade. Eu falei para você que eu quero que Eriquemes seja uma cidade, que eu possa criar meus filhos, meus netos, que eu seja... A última cidade que eu quero morar aqui em Eriquemes é lá no São Sebastião. Eu não pretendo ir embora de Eriquemes, eu amo a minha cidade de Eriquemes, e vou sempre lutar por ela. Felicidades, que Deus possa abençoar você, e que você possa realmente corresponder com toda essa expectativa desse povão. Um abraço, fica com Deus. Eu vou um rápido intervalo comercial e retorno com o prefeito eleito Tiago, com a presença do doutor Ricardo do lado. Vamos se estender um pouquinho mais com o Tiago também. Dizio, agradeço pela participação. São pessoas que participaram diretamente da campanha, então a gente está dando esse espaço. Vamos falar de quem agora? Farmacém. Farmacém. Seu tião, cansado de andar de farmácia em farmácia, procurando preço baixo? As melhores promoções estão na Farmacém. Vá correndo antes que acabe. Fralda Sapeca, a partir de R$ 3,99. Nestogeno, primeiro semestre, lata 400 gramas, R$ 19,99. Teste gravidez, grave teste, quanto? R$ 2,99. Pírola do dia seguinte, dia D, R$ 2,99. Tintura Haskell, exclusiva e color, por apenas R$ 14,99. Farmacém, a farmácia do baixinho. Quatro lojas para melhor atender. Setor 9 de baixo, Perimetal Leste. Alameda Piquiá, no centro. E quarta rua do setor 9 de cima, Farmacém. Vamos lá, um rápido intervalo comercial. Retorno com o prefeito eleito, Tiago Flores, e também com o delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que foi uma das pessoas também que abraçou a campanha do Tiago. E eu vou recordar um fato, que a segurança não passa por momentos fáceis em Rondônia, não é diferente em outros estados. E um dos bombardeios em cima do candidato por ser delegado de polícia foi a questão da segurança. E o doutor Ricardo sempre manteve uma postura de crítica a algumas situações da segurança. A gente conhece do caráter, a postura do doutor Ricardo. Mas o que chamou a atenção, que quando isso começou a afetar o candidato a prefeito, Tiago Flores, ele entrou em defesa do candidato, botando a cara a tapa, mas nenhum momento retirou as palavras que tinha dito. E impressionante como a sociedade compreendeu isso e reverteu a situação. É o assunto do próximo bloco. Faturamos e voltamos até já. Tchau.